No Em Pauta CLDF, você fica sabendo dos projetos, dos temas e das ações de cada deputado distrital. É uma forma de acompanhar mais de perto o que cada um deles está fazendo pela nossa cidade. No episódio de hoje, o convidado é o deputado Daniel Donizete. Deputado, obrigado mais uma vez pela presença aqui no estúdio da TV Câmara Distrital. Eu que agradeço o convite. É muito importante quando a gente pode falar para a população dos nossos principais projetos, de todo o trabalho que a gente vem fazendo aqui na Câmara Legislativa. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. E o tema principal do seu mandato, a causa principal é a causa animal, né? E essa luta permanece. Permanece. É uma luta importante. A gente tem evoluído nos últimos cinco anos, onde nós somos os recordistas de projetos aqui na Câmara Legislativa. A nossa ideia é cada vez mais fechar o cerco contra maus-tratos, abandonos e desenvolver políticas públicas para os animais que tanto precisam da gente. E o que a gente tem de novidade, né? O pessoal que tem pet em casa, o pessoal que se preocupa com a saúde, o cuidado com os animais aqui no DF, o que a gente pode esperar aí de projetos, de ações nesse momento? O que a gente tem de crônico é a questão da castração. A gente sempre teve uma grande dificuldade de estar castrando animais, devido a gente não ter recurso, não ter uma política pública aplicada. E recentemente a gente conseguiu a criação da Secretaria do Meio Ambiente Proteção Animal e a partir daí nós estamos evoluindo. Para você ter ideia, estamos lançando agora o Castra DF. Como é que vai funcionar? É uma espécie de castra móvel que vai percorrer as cidades do Distrito Federal para poder castrar os animais que tanto precisam. Para você ter ideia, nessa primeira etapa do nosso programa, serão castrados cerca de 5 mil animais entre cães e gatos. Nesse primeiro momento, ele vai começar castrando na região de Planaltina, mas a ideia é percorrer todas as regiões administrativas do DF. E a pessoa que necessita desse serviço, como é que ela fica sabendo? É só levar o animalzinho lá? Como é que é? Está sendo divulgado pela Secretaria do Meio Ambiente, nós também estamos fazendo divulgação, precisa fazer a inscrição de forma presencial, está sendo divulgado pelos principais veículos de comunicação. A ideia é que sejam castrados os animais de pessoas físicas, onde não tenham condições de levar para a quina particular, e também os grandes plantéis, que são aquelas pessoas, são os protetores, que tem mais de 10 animais. Então vai ter um castramóvel fixo em Planaltina, fazendo essa castração dessas pessoas físicas, e vai ter um castramóvel percorrendo esses pontos, onde já são identificados pela Secretaria do Meio Ambiente, para que a gente consiga fazer essa castração e a gente consiga dar mais qualidade de vida, porque a castração evita essa multiplicação de animais abandonados, evita também grandes doenças. E é um serviço caro, para quem não tem condição de pagar, fica difícil custear uma castração. É um serviço público necessário, o custo de uma castração não é baixo, ainda mais quando se tem muitos animais, especialmente os protetores independentes, os abrigos, as ONGs que resgatam animais, e não tem mesmo condições de fazer esse pagamento via clínica particular. E qual a outra ação que a gente pode esperar nesse sentido, deputado? Nós conseguimos aprovar na nossa Comissão do Meio Ambiente recentemente a questão do abrigo público, porque um grande gargalo que hoje nós temos aqui, muitas vezes os protetores, a polícia civil, até a polícia militar, resgatos animais, são diversos chamados, para se ter ideia, aqui no DF o segundo chamado se diz respeito aos maus-tratos animais, só que a polícia vai lá, não tem para onde levar esse animal. Então a nossa ideia é criar esse abrigo público, para que todo esse sistema, ele funcione de uma forma prática. Então uma vez esse protetor, esse policial civil, militar, resgatando animal, tenha para onde levar. Levando para esse abrigo, ele passa por todo o processo. Vai receber um atendimento veterinário, o animal vai ser castrado, o animal vai ser colocado para adoção, fazendo todo o ciclo, que assim a gente espera que possa resolver. Então a ideia é criar primeiro esse abrigo público, com certeza vai dar certo, porém não vai resolver o problema, já que são muitos animais abandonados, mas é um start, um pontapé inicial, que a gente tenha outros abrigos aí. É o mínimo, na verdade, uma capital como Brasília, ter um abrigo público é uma necessidade. Já deveria, na verdade, existir há muito tempo. Exatamente, por isso nós estamos criando a legislação, a gente tem o apoio do governo do Distrito Federal, o apoio da Secretaria, para que a gente consiga uma área o quanto antes, para que a gente consiga fazer a construção e consiga ajudar nesse grande gargalo, que é a questão de para onde levar um animal abandonado. E na comissão que o senhor citou aqui, com certeza outros projetos vão por vir, vocês discutem os mais variados temas lá na comissão, como é que tem sido esse debate? Sim, são muitos projetos voltados à causa animal, também aprovamos recentemente a questão do cartão ração, que também é ligado aos produtores independentes, ONGs, instituições, que não tem condições, muitas vezes resgata animais ali, 20 animais, 30 animais, mas não tem condições de comprar ração, de comprar medicamentos, produtos de higiene, produtos de limpeza, então a ideia é que esse projeto sendo aprovado, o governo, regularmente, para que ele receba o auxílio. Então a gente está chamando de cartão ração, mas vai servir para todas as necessidades básicas. E é importante essa conversa com o governo, tem que ter o apoio do GDF nesses momentos para poder essas ações se tornarem de fato realidade. Isso, porque a gente faz a legislação aqui, a gente consegue colocar alguns recursos, mas nós somos limitados, então sim, a gente conta já com o apoio do governo, no entanto, foi criado também a Delegacia de Proteção Animal, foi criado também a Secretaria do Meio Ambiente de Proteção Animal, então nós estamos evoluindo. É, esse é um assunto que com certeza o Distrito Federal evoluiu muito, né? Das últimas legislaturas, essa com certeza é um tema que a gente pode se orgulhar aqui no Distrito Federal, né? De estar realmente avançando nessa temática. É, a ideia é que a capital seja referência nesse sentido, nós temos mais de 60 projetos protocolados, cerca de 20 leis já aprovadas, já vigentes, nós temos investido os nossos recursos na questão da causa animal, porque é uma causa que estava abandonada por muitos anos, então a capital aqui do nosso país precisa dar o exemplo nesse sentido. É, com certeza até outras casas legislativas do Brasil devem estar de olho aqui para fazer projetos semelhantes aí pelo Brasil todo, né? É, com certeza, é uma questão que está tendo um olhar especial de vários deputados federais, do que sou embaixador da causa animal aqui no Distrito Federal, que é um grupo que é gerenciado pelo delegado Bruno Lima, que é deputado federal, então assim, todos estão tendo um olhar especial, eu acredito que culturalmente vem mudando ao longo dos tempos. Muito bem. Deputado, deixa uma mensagem final então para os telespectadores aqui da TV Câmara Distrital, o pessoal está sempre de olho aqui no plenário, nas comissões, a gente traz aqui muita informação, né? Do que está sendo debatido, dos projetos aprovados e o pessoal, claro, está de olho aqui no mandato de cada parlamentar. É isso, conta com o nosso trabalho aí, nossa dedicação, a nossa ideia é que esse cássaro móvel não pare agora mais, que ele fique durante todo o nosso mandato e de continuidade depois, nossa ideia também é ampliar, já está sendo ampliada, ampliar mais o hospital veterinário que existe lá em Taguatinga, a ideia é que a gente crie mais um outro hospital veterinário na região norte, que é uma região também bem carente, vamos continuar aí lutando por quem precisa, né? Lutando pelas causas sociais, se Deus quiser nós vamos conseguir avançar muito mais. Tá bom, obrigado deputado. Eu que agradeço, obrigado, até a próxima. Esse é o Em Pauta, onde a gente conhece um pouco das prioridades de cada um dos deputados distritais. Aqui na TV Câmara Distrital você já sabe, é o lugar certo para acompanhar o que o Legislativo faz para melhorar a vida de cada um de nós. Fique com a gente e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho